O Dashi tem um comportamento muito alto de caça. É um cachorro que precisa de caça, de movimentação, de algo que se mova. Duas coisas são extremamente importantes. Uma é o gasto de energia, então o passeio não vem sendo efetivo. E o estímulo de brincar. O estímulo de brincar com o cão, ele está sendo um estímulo que não é o estímulo recomendável. O que a gente pode, o que você tem que fazer é transferir essa brincadeira muito para o brinquedo. Então você vai continuar a brincar de caça com o seu cão, só que você vai dar esse estímulo de caça para o cachorro no brinquedo, não mais no humano. Você tem que trocar o foco do cachorro, ele tem que entender que não é saindo que ele vai ter o brinquedo. Não mais a pessoa vai sair e ele vai ter o que ele quer. Que seria morder algo, ou disputar algo, ou então ter o estímulo de caça. O que vai acontecer é o que? Você vai gerar estímulos para ele dentro, focado em você, para que ele não tenha mais que buscar o que está na frente dele, que seria a pessoa. Então você vai dar a caça, você vai dar o que ele quer do seu lado, com você.